Oi, gurias! Tudo bem? Começando esse vídeo, assim, de cara limpa, porque hoje é um dia muito, muito especial. Eu vou realizar algo, assim, que eu queria já há muito tempo, que é fazer umas fotos incríveis, gente, incríveis em estúdio. Aquela pegada bem artística, sabe? Gente, vocês não têm ideia do quão animada eu tô, com a expectativa, assim, a mil, de verdade. É, eu vou fazer as fotos de hoje com o Thiago, eu vou deixar o Insta dele aqui pra vocês, vocês vão pirar nas fotos dele, vocês não têm ideia do quão fera o cara é. E aí eles vão fazer toda a produção, por isso que eu tô indo assim, só tô de cabelo limpo, de cara limpa, que eles fazem toda a produção, cabelo, maquiagem, as roupas, tudo. É uma pegada super artística, eu amo, acho que fica lindo pra gestação. Eu estou de 22 semanas e eu quis fazer essa sessão, bem como um marco da metade da minha gestação, sabe? Então, assim, eu tô muito animada, acho que vai ser incrível e eu vou mostrar tudo pra vocês aqui. Espero muito que gostem de acompanhar. Já fica de olho lá no meu Insta, que com certeza eu vou liberar muitas fotos do Thiago por lá. E também segue o Thiago no Insta dele pra vocês acompanharem o trabalho incrível que ele faz. Gente, já cheguei aqui, a Vivian, essa maravilhosa. Oi! Vai fazer minha produção de make, de cabelo, né? Tirar essa carinha limpa aqui e fazer uma transformação. Então agora vocês vão ver a Tami e daqui a pouco vocês vão ter outra mulher aqui. Então eu vou mostrar um pouquinho do making of, da maquiagem também e depois, é claro, das fotos. Gente, olha essa produção, que coisa mais linda! Uma make dessas, de respeito. Fizemos cacho no cabelo, olha, aqui também. Ai, gente, tô muito animada, eu acho que vai ficar incrível as fotos. E agora a gente vai começar a produção das roupas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, próxima produção já. Agora é um cabelão preso, que a Vivian tá fazendo. Bem modelo, gente. Vocês viram? Eu falei que era bem artístico esse trabalho, né? Tô amando. Revivendo minhas épocas de modelete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Gente, mais uma produção. Não, vocês estão vendo, né? Meu Deus, quanta foto linda. Eu que lute pra escolher depois, que eu não sei por onde começar. E agora, olha só. A cada 10 gestantes, 11 escolhem fazer a foto na banheira, gente. Vou mostrar pra vocês. Era uma das fotos que eu mais queria fazer, que eu acho mais diferente, mais incrível, assim. E tenho certeza que vai ficar linda, então estamos aqui. Tô só esperando pela banheira quentinha. Tá ficando incrível o resultado. Tchau. 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 Gente, que ensaio foi esse? Meu Deus do céu. Vocês não têm noção, só de ver o resultado na câmera a gente vai ficar doida. Eu falei, Thiago do céu, como é que eu vou escolher essas fotos depois? Eu vou querer todas, não tem condição. O cara é muito fera, de verdade, gente. Ele não brinca em serviço. Meu Deus, maravilhoso o trabalho dele, impecável. Uma produção artística lindíssima. Pra quem gosta desse estilo de fotos, nossa, só vão, gente. Se joguem, façam. E como o Thiago falou, não deixa pra fazer as fotos lá pra 33, 34 semanas. Porque a gestante já vai estar muito inchada, já vai estar muito cansada. Então, assim, é uma sessão que exige da gente, né? É pose, é postura, é olhar. Então, assim, se você já tiver com uma idade gestacional muito avançada, pode ser que o resultado não seja como esperado. Então, façam ali com 28, 30 semanas, né? Eu tô com 22, acabei de passar da metade. E eu quis fazer essa sessão bem pra registrar mais ou menos a metade da gestação, né? Então, e mesmo assim, tem barriga. Dá pra ver barriga assim. Tem gente que, ah, é muito nova, né? A barriga tá muito pequenininha, né? Poucas semanas e tal. Mas não, gente. O resultado fica lindíssimo. Se agora com 22 semanas ficou, imagina com 30. Como é que não ficaria, né? Então, de verdade, indico demais o Thiago, tá? O estúdio dele fica aqui em Vila Velha. Mas se você é de toda grande vitória, marque com ele. Porque eu tenho certeza que vocês vão amar, gente. O resultado dele é impecável. E ele não trabalha só com as fotos, assim, mais artísticas, mais elaboradas como eu queria. Ele trabalha as fotos de estúdio mais convencionais também. Aquelas fotos mais básicas, né? Tem gosto pra tudo. Então, fica a dica pra vocês. Já estou ansiosa. Nesse vídeo aqui, com certeza, vocês já viram o resultado. Mas como eu estou gravando no mesmo dia que eu fiz as fotos, eu ainda não recebi as fotos editadas, né? Mas vocês já vão ter visto aqui durante o vídeo, porque eu vou colocar as fotos pra vocês aí. Então, só vão. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia de fotos comigo. Eu amei, amei, gente. De verdade. Eu amo fotografar, né? Eu fui modelo, então eu senti muita falta, assim, de fotografar um editorial, de fotografar umas fotos mais elaboradas, sabe? Enfim, gente, é isso. Um super beijo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.